Fala galera, beleza? Bom, a dica de hoje é o seguinte, eu acho que todo dia a gente tem que melhorar algum processo, né? Seja no nosso setor, na nossa empresa, enfim. E no final do dia você tem que sair pelo menos com o sentimento de pelo menos uma melhoria realizada, né? Pelo menos uma, não é difícil. Nós mudamos um processo aqui na empresa hoje, que consiste o seguinte, né? Relacionado a treinamento. Até então, todos os participantes de treinamentos de segurança tinham a necessidade de assinar o certificado, tá? Então, acontece o seguinte, você tinha lá, você treinava 30 pessoas e depois você tinha que sair atrás de 30 pessoas colhendo a assinatura. Isso demanda tempo, um trabalho a mais, né? E pesquisando as normas, né? Não tem nenhuma norma que cita que o participante tem que assinar o certificado, né? Falando de normas de segurança, né? Não tem nenhuma norma que cita isso. Algumas normas citam, é claro, né? O que tem como estar no certificado, data, carga horária, contudo programático, nome do instrutor, assinatura do instrutor, beleza. Agora, assinatura do participante, não, não tem, tá? Então, a gente fez, aí veio uma segunda dica, a gente fez uma consulta com o jurídico da empresa. Acho que essa é uma recomendação para todos aí. Qualquer mudança que você for fazer no processo, na metodologia de trabalho, que relaciona-se à documentação, é importante você ter um respaldo jurídico, né? Então, a gente fez uma pesquisa, encaminhei para o jurídico, formalizei e coloquei nosso ponto de vista. E o jurídico respondeu que, realmente, não há na legislação, né, alguma norma que cita a necessidade da assinatura do participante do treinamento, tá, pessoal? Então, a gente mudou esse processo, a gente ganha a questão da velocidade, né? Porque você emite um, você realiza um treinamento, já emite o certificado, basta o instrutor assinar e pronto, acabou. O processo está pronto, organiza a documentação, encaminha para o RH para arquivar no frontuário e pronto. Então, é uma melhoria que a gente adquiriu e fica a dica aí para vocês hoje, tá certo, pessoal? Um abraço!